A Companhia Siderúrgica do Atlântico está completando este mês 4 anos de funcionamento na zona oeste do Rio. Durante todo esse tempo, moradores reclamam de problemas causados pela operação da empresa. A Fundação Oswaldo Cruz está preparando um novo relatório para ser entregue ao Ministério Público, denunciando o impacto na saúde das pessoas. A poeira que Dona Sueli encontra na varanda da casa não é por falta de limpeza. Ela diz que lava o local todos os dias e mesmo assim o incômodo reaparece e traz consequências para a saúde. Renite alérgica, muita dor de cabeça, ardença nos olhos, os olhos inframados, os frutos, eles caem tudo. E quando consegue vingar algum fruto que está maduro que você pega, ele está com um pó brilhoso garrado na pele do fruto. O problema, segundo Dona Sueli, começou há 4 anos com a instalação da Companhia Siderúrgica do Atlântico perto da casa onde mora, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Em 2010, a siderúrgica foi responsável pelo fenômeno conhecido como chuva de prata, a emissão de partículas de ferro e de grafite resultantes da produção de aço. O episódio se repetiu em 2012. A empresa chegou a ser multada pela secretarista do Aldo Ambiente do Rio em 14 milhões de reais e fez um acordo voluntário para reverter o dinheiro da multa em projetos para a comunidade. Desde 2012, há mais de 20 e poucos meses, não há emissão de poeira, o pessoal chama de chuva de prata aqui na região. Nós tomamos todas as ações, nós inclusive implantamos sistemas inéditos no mundo, fizemos investimentos para resolver o problema. Esse problema é um problema superado, é um problema que está no passado e que efetivamente não acontece mais. Foram feitos confinamentos, áreas confinadas, galpões confinados, exaustores e filtros que coletam esse material. E esse material é todo reaproveitado hoje em dia no processo industrial. Este pesquisador da Fiocruz discorda. A matéria-prima existente no processo produtivo da TK-CSA, como também os aditivos químicos que são ali colocados, inerentes à produção dos produtos que são resultantes de uma siderúrgica, eles têm elementos reconhecidamente danosos à saúde da população. Este morador, que não quis se identificar, diz que as chaminés da siderúrgica soltam mais do que vapor. É a tarde que vai sair, 5 horas, 4 e meia que sai poeira preta aí. Quantas vezes por semana? Acho que é duas vezes por semana. A situação dos moradores do entorno da Baía de Sepetiba chamou a atenção de ativistas. Uma exposição itinerante foi inaugurada no Rio. A intenção é denunciar a degradação ambiental e os problemas de saúde dos moradores da região. 8 mil pescadores impactados. Estavam tendo vizinhos novos no mar, ameaçando eles, funcionários da empresa coagindo, impedindo eles, criando zonas de exclusão de pesca e criando um processo de poluição na Baía que afasta os peixes. Seu Oséias ganhava a vida como pescador na Baía de Sepetiba. O barco que ele usava está parado há mais de um ano no quintal de casa. Muita gente deixou de pescar como senhor? Todos. Nós temos 300 e poucas pessoas numa cooperativa. Se tiver 10 pescando, é muito. Houve, na época da construção, uma zona de exclusão, que é próxima ao nosso pia, durante a construção. Hoje em dia, não mais. Quer dizer, hoje em dia, o que a gente vê aqui na nossa área de porto, na nossa área de pia, é exatamente barcos de pesca pescando. Tem vários deles, todos os dias. E, na realidade, o que a gente vê, do ponto de vista de redução de pesca na Baía de Sepetiba, ela está associada à pesca predatória que tem sido praticada desde a década de 70. No meio desse impasse, a siderúrgica, que não tem licença de operação, conseguiu renovar com a secretarista do Áudio Ambiente um termo de ajustamento de conduta para continuar funcionando por mais dois anos, desde que cumpra algumas exigências. Entre elas, a apresentação atualizada dos produtos químicos utilizados na produção. Enquanto isso, a Fiocruz está preparando um relatório para entregar ao Ministério Público nos próximos dias. A TV Brasil teve acesso ao documento, que diz que os pesquisadores contestam o argumento da TKSA e afirmam que a exposição ao material particulado, através do contato com a pele, a inalação e a ingestão trazem impactos à saúde. O Ministério Público espera receber o relatório para se pronunciar.